Sobremesa caseira que nunca me canso de comer. É muito cremosa e derrete na boca. Ficou curioso? Então vamos aprender. Começamos a nossa receita despejando 600 ml de leite em uma panela. Adicione meia colher de sopa de açúcar de baunilha. Vamos acrescentar 100 ml de creme de leite. Três colheres de sopa de açúcar. E três colheres de sopa de maisena. Vamos misturar isso tudo muito bem em fogo baixo. Misture até virar um creme. Me conta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu quero te mandar um abraço muito especial. Esse vídeo está saindo direto da Paraíba. Assim que virar um creme, leve para a geladeira até esfriar. Em uma tigela, adicionamos 300 ml de chantilly. Com a ajuda de uma batedeira, vamos bater bem. Vamos adicionar junto com esse chantilly, o nosso creme que estava esfriando. Adicione aos poucos e continue batendo. Meus amores, nós estamos com uma página no Instagram cheia de vídeos com receitas maravilhosas. Pesquisa a receita da Joyce e dá uma força seguindo a gente e interagindo nos nossos vídeos. Isso vai ajudar muito o nosso trabalho. Já agradeço de coração todo o carinho de vocês. Agora, na travessa, para fazer a primeira camada, molhamos bolachas de leite no leite. E vamos fazer fileirinhas, dessa forma que você está vendo. É muito simples de fazer isso. A nossa segunda camada será com o creme que acabamos de bater. Depois será outra de bolachas de leite. E no final, mais uma de creme. Duas camadas de cada. Me diz aí se está gostando dessa receita. Seu comentário para nós é muito importante. Nos estimula a continuar postando os novos vídeos. Para finalizar a nossa receita, vamos raspar chocolate por cima. O chocolate dá um sabor super especial para a receita. Tudo aqui combina. Você vai ver como fica uma delícia. Vamos levar para a geladeira por, mais ou menos, uma hora. Está prontinha a nossa receita, pessoal. Você já pode servir e se deliciar. Aprendemos a cozinhar mais uma deliciosa receita. Faça na sua casa. Eu tenho certeza que é a opção perfeita para a sua sobremesa. Obrigada por ter chegado até aqui. Pessoal, gostaria de passar uma mensagem que está em Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Nesse texto Deus nos tranquiliza. Lembrando-nos de que não estamos sozinhos, que Ele está sempre disposto a nós da vitória. O Pai está sempre conosco. Em cada passo que damos, em cada dificuldade que temos de enfrentar. Desde que caminhemos conforme sua vontade. Então, confiemos em Deus, pois Ele nunca falha. Reflita sobre essa mensagem, é de extrema importância. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.